Então, pessoal, como prometido, estou eu cá no mercado de novo para comprar algumas coisas que faltou, né? E aí eu vou estar comprando aqui um papel... Escala. Escrevi o nome disso. Escala, não é o creme. Papel toalha. Vem que carrinho, Fê. Escalha. Escala, não é o creme. Escala, gente. Escala é de creme, mas não é creme, tá? Fiz uma listinha aqui, né? Que eu vou estar comprando algumas coisas. Bombril, Natália. Bombril, bombril. Oi? Estou do outro lado. Tá bom. Bombril, bombril. Tchau. Gente, porque é tão caro um bacon. Ó, esse aqui é o mais barato que eu achei até agora. Olha aqui. R$ 7,47. Os outros, tipo assim, R$ 15,12. R$ 12,00. Ai, eu sou muito ruim pra comprar essas coisas, gente. Ó, R$ 13,00. Ó, vou comprar esse daqui. Vem achar mais um outro baratinho aqui. Então, gente, acabei de chegar em casa. Vou estar mostrando pra vocês aqui agora o que eu comprei. Então, eu fui lá, tava precisando aqui, ó, de papel toalha que eu não tinha comprado. E também aqui, peito de frango. Aliás, filhadinho de peito. Só que aí, como não tem osso e tal, eu tô precisando assim pra poder estar cozinhando e desfiando. Porque eu vou fazer uma canjiquinha, né? Aí eu comprei. Aí também, ó, vou colocar linguiçinha frita. E também vou estar colocando bacon. E aí aqui, gente, olha, comprei iogurte. Gente, olha só, esse aqui chegou novidade hoje lá no mercado. Ontem eu comprei, acho que foi R$ 4,99. Alguma coisa assim. E esse aqui tava, ó, R$ 3,00. Gente, R$ 3,00. Muito bom. E também comprei mais aqui, ó. Geleia de mocotó. Comprei três. Dei um pra minha irmã. Aliás, ela pegou pra ela, né? Então, aí eu comprei dois pra mim. Comprei também mais um pro meu filho aqui, ó. Isso que é uma delícia, gente. Pra mim, meu filho no caso. Também comprei aqui, bom frio. Esse aqui tava soltando aqui em casa. E, gente, olha a cor dessa abóbora. Que coisa mais linda. Olha. Ela é um cor de abóbora bem escuro. Olha, tá vendo? Ela é essa cor, sim. Verdadeira. Não é assim, não. Não é assim, não. É assim, ó. Que linda, gente. Olha, muito grandona. Muito bom. Eu vou tá fazendo também com a carne seca, né? Quando eu comprar. E aqui, ó. R$7,62. Então, gente. O que eu comprei hoje mesmo foi só isso daqui. Tá bom? Pessoal, eu fiquei muito tempo na parte lá do bacon, né? Até ficou um cara me zoando lá. Porque toda hora ele passava lá em frente e falava, nossa, tu tá ainda escolhendo bacon e tal. Então, eu fiquei lá mais de meia hora, gente. Por Deus. Mais de meia hora lá escolhendo bacon. Mas eu escolhi, tá? Eu sou muito ruim pra essas coisas, né? Escolhendo o negócio de preço também é muito ruim. E, gente. Vou falar com vocês aqui. Eu coloquei um piercing, tá? Então, tipo assim, não me julguem. Eu tava querendo muito colocar um piercing. Não sei se vocês estão reparando, assim, na minha cara. Botei um piercing. Aqui, ó. Bem aqui. Ó. Tão conseguindo ver? Isso aqui é um piercing. E não doeu. Sério. Não doeu mesmo. Tá? Foi muito rápido. Eu apenas comi um pacotinho de amendoim. Tá? Só comi esse amendoim. E aí eu dei esse piercing. Ó. Temporário. Hum. Enorme aqui. Então, gente. Não me julguem, tá? Mentira, gente. Isso aqui, gente. É uma espinha gigante. Olha. Muito grande. Caraca. Eu comi amendoim e me dá logo uma espinha aqui. Mas, enfim. Gente. Falar com vocês aqui. Eu cheguei em casa. E agora eu vi aqui no áudio que o meu telefone está com um barulho meio estranho. Entendeu? Ele tá... Acho que caiu água de novo. Não sei. Aconteceu alguma coisa aqui no fone. No fone não. É onde? No microfonezinho dele. Tá bom? Então ignore aí, tá? Porque eu percebi isso agora. Tá? E é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse. Bem rapidinho, assim. Eu acho que foi... Sei lá. Quantos minutos? Não sei. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não esqueça de deixar o like, tá bom? Comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Compartilhar. E é isso aí. Tchau.